Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo de Preston Tail Brasil. Pelo amor de Deus, já mete a dedola nesse like aí que a gente quer ir, mano, rumo ao Preston Live, você tá maluco, programa gostoso que a gente quer fazer parte, né? Junto com a galera que é braba demais. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SD, tá na descrição. Mas enfim, lembrando, mano, que recentemente fomos reconhecidos, a Zenith olhou pra gente e falou, Rafa, tá indo pelo um bom caminho, toma três pins pra ajudar aí você. Então a gente tá fazendo sorteio em live, então, mano, cola aí nas lives do Rafão, né? A gente não tem live todo dia, não tem cronograma, mas a gente tá fazendo toda semana, então ativa essa notificação. Bom, vocês já leram aí, hoje a gente vai ver quanto um mago 143, ou melhor, 142, consegue ganhar em Sode, o famoso Belatra. Eu lembro que quando eu era um mago 130 ou quase 130, o máximo que eu já fiz foi 17 cacá chorando ali, ó, apertando o rego, mano, você tá maluco. Mas enfim, já vamos aqui, ó, vocês estão vendo, esse é o meu maguinho, bonito, ó, inclusive, mano, é um maguinho tão brabo, tão bolado, que tá segurando o cajado com uma mão e a outra ele tá chamando pro fight, ó, vem. O cajado tá numa mão e a outra tá assim, ó, vem, vem, bebê, olha ali, ó, inclusive, ô Zenith, corrija aí, mano, corrija aí, fica a dica, ó, mas tá chamando pro fight, ó, mano. Grau, GG, mano, GG, ó, com força mágica. Mas enfim, ó, vou mostrar pra vocês, esse é o meu maguinho, 142, 80%. Aí, ó, quem quer saber as coisas, pode ter coisa errada, Zenith, level 10, Mestre da Mente, level 10, Encanto, level 10, Raio da Morte, nível 5, Escudo Energético, nível 10, Espada Dançante, nível 10, Espírito Elemental, 10, nível padrão, padrão, Distorção, eu sei que é 10, mas a gente vai botar depois, Meteoro, nível 10, Serapim, nível 10, Vistenos, nível 7, esse aqui eu vou deixar nível 10, Prime Ignis, e o Third Anima, é nível 10 também, gente. Vamos descer lá. Já tem gente esperando. E tem um outro maguinho aí, ó, bolado. Vamos competir com ele, né, mano? Isso aqui é mais 19, se eu não me engano. Já vamos esperar aqui, ó. Pra abissimamente. E a gente vai, querendo ou não, competir contra, ó, outros maguinhos, né, mano? Vamos ver aqui, ó, bonitamente. A casa Ariel, tem a Silpe. Ó, já tem um mago fazendo ponto bagarai. Poderoso MJ, moleque. Só tá ele em Soja aqui, hein? Então o cara foi até o final. Infelizmente, eu vou ter que competir com o Jonesy. A gente já vai aqui, ó, na Nuas. Pegar a loirinha aqui, ó. Foi Nuas. Ela tem um N de Harry Potter, mano. Olha o cabelo dela, né? Olha o cabelo dela. Eu diria que era um N. Ou podia ter uma A. Eu ia falar que podia ter uma ruiva, não. Essa aqui é meio esquisita. Ah, mano, eu sou mais a Ariel, mano. Sou mais a Ariel. Pô, respeita. Gosto é gosto. Mas, enfim, gente. Está de dia. Já vou até largar aqui, ó. A moedeta. Geralmente, a gente faz isso pra sinalizar, ó, galera. Tem gente aqui, beleza? É mais ou menos isso. A gente larga umas moedinhas aqui, ó. No chão. Pra sinalizar que tem gente. Então fica a dica. Vamos competir aqui com gente grande. Então vai ficar um pouquinho difícil? Vai. Ó, já vamos lá. Já deixa o teu like. Que o Rafão aqui está fazendo um teste, né, mano? Um teste. Muita gente quer saber. Ah, Rafa. Quantos milhões aí você está fazendo em Sode? Daí o Rafão vai te dizer, né, mano? Inclusive, eu vou botar de F2 aqui. Só pra gente brincar, né, mano? Já vou ativar aqui, ó. Cara, a gente quer ativar. Eu ia falar ativar tudo, mas eu não tenho tudo, mano. O que seria tudo, né? Estamos no meio. A dica é sempre que fique no meio. Não vou fazer vídeos até conseguir ir pro final, mano. Se der pra ir pra final, deu pra ir pra final, né, mano? Não sei quantas pessoas vão estar competindo. Eu acredito que três magos, inclusive. O que vai dificultar bastante. Mas é isso aí. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Mano, lembrando que agora a gente vai ter sorteios em live. E membros do canal tem chances maiores, chances em dobro de ganhar, né? Vocês viram aí, mano. Então, vira membro aí do canal. O link tá na descrição. Ou clicar se você já membro, né? É a partir de 1,99. E ainda você pode ganhar coisas de outros jogos, né? Tipo assim, eu sorteio um jogo também. Mano, é muita coisa, tá ligado? Ah, mano. Eu queria... Eu queria ganhar pelo menos uma vez na minha vida. Ó, tem... Pelo visto é eu e o outro, mano. Então vai dar pra pelo menos fazer um gold legal. Não sei qual é o nível do outro mago. Não sei os equipamentos do outro mago. Mas a gente vai estar competindo entre dois. Então vai dar pra mostrar mais ou menos o poderio de um maguinho aqui. Cento e quarenta e dois aí, ó. Quem quiser mandar um presente, fica à vontade. Fique à vontade para me mandar milhões de reais. Brincadeira até a gente mais... Mas enfim, mano. A gente aqui, ó. Cara, é bater... Como se não houvesse amanhã, tá ligado? Um mob faz uma diferença, tá ligado? Ah, rapa, não deve ser tanto. Cara, faz diferença sim, tá ligado? Olha aí, ó. Que match. Não sei como é que tá o nosso poder. Eu creio que esteja bom, né, mano? Lá que dá terra. Tem vários lá que eu não vou usar. Motivos óbvios. Mas já estamos aí com um Kaká, mano. Saímos pra segundo. Primeiro de novo, mano. A batalha vai ser... Pelo que eu vi ali, é bem parelho, tá ligado? Não tem nem como dizer aqui, tipo, ó. O cara é mais... Dei um stun ali neles. Vamos usar aqui rapidão. Vamos usar aqui rapidão. Esse é o momento que a gente usa as armas que a gente tem. Talvez eu tenha usado errado. Talvez. Deve ter usado na segunda parte. Provavelmente. Cara, pra não tomar tanto stun. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Essa é a minha tática. Vamos lá, mano. Aqui vai ser frenético. Por que eu tô apertando assim, tá, gente? Se não me falam. Ah, Rafa. Mas não precisa. Cara, porque essas quimeras, elas ficam dando... Ficam dando stun, velho. Tipo uma paralisia, tá ligado? Aqui não dá pro maguinho ficar batendo normal. Então eu vou ficar clicando várias vezes nos mob. Pô, desinvoquei em guardião santo, mano. Guardião divino aqui. E vamos que vamos, mano. Ó, completamos com 40 mil na frente. Enfim. Passamos pro próximo nível, galera. Isso é o que importa. Passamos ainda em... Conseguimos passar em primeiro, tá ligado? Não me pergunte como. E já vamos bater aqui nos mob, tá ligado? Já vamos chegar no Babel aqui, ó. Bonitamente. Diminui aí, fio. Diminui aí. Não diminuiu? Pô, era pra diminuir essa vida, hein? Você tá de brinqueixo with me? E vamos que vamos bater, mano. Gente, não esquece. Deixa o likezinho. Ah, Rafa, vai cortar o vídeo? Não vou, mano. Por que eu ia cortar esse vídeo em estado delícia que se encontra? Tô atrás ainda. Ainda estou atrás porque eu não venci Babel. Vamos focar nos mob aqui, nos robôs. Rafa não está dando muito dano neste momento. Infelizmente. O outro já tá com 68. Ah, mano. Tem que rebufar aqui no meio da partida de fogo, né? 72 a 56. É, eu acho que o meu poder de fuego não é se tão ineficaz. Infelizmente. O maguinho do Rafa ainda não tá tão forte, mano. E já tá 20k de diferença. Pode ser que tenha uma reviravolta, né, mano? Um DC. Não que a gente queira que o outro tome DC, né? Seria interessante apenas. A gente tá com 6kk, né, mano? Até o momento. 6kkzinho. Bonitamente. Aumentou ainda mais aqui, ó. A diferença entre nós outros. Chama no Shai, mano. Chama no Shai. Ah, é Val? Chama no Val, então, aqui. Vamos batendo. Bonitamente. Pô, agora os negócios do Rafa tem que valer a pena aqui, hein? Os equipamentos do Rafão tem que valer a pena agora, mano. Não é possível. Diminua esse Valento, meu filho. Isso. Bora recuperar, mano. Será que vamos ter uma reviravolta aqui, gente? Comenta aí se o Rafão vai buscar aquele placar ali, hein? Pô, na moral. O Rafão tinha que pegar aquele placar, hein? Não é possível, mano. Não podemos nos render. Bora, Val. Vai pra Val, Val. Vai pra Val, Val. E está uma diferença muito grotesca. A diferença está gritante, família. E a gente está indo para a reta final, né? Não sei nem se eu vou conseguir matar o Neo... O Neo Val aqui. Foi F, mano. Foi F. Não, não foi. Ixi, agora ele matou o Val também. Foi pra 18k. KK, no caso. A diferença disparou demais. Por enquanto, eu estou com 13k. Aquele mago ali está brabo demais. Não sei se eu tancarei aqui, mano. Vamos tentar. Rafa está com, simplesmente... 13k, mano. Não dá nem para falar nada. Ah, Rafa. Mas quantos milhões você está, meu filho? O Chai foi com... Com 57%, mano. Cara, o cara já fez 20k, gente. Só para vocês terem uma noção, tá? Então, digamos que se eu estivesse sozinho, eu estaria perto disso. Eu acho. Eu espero, né? Mas, enfim. Estamos lutando aí bravamente. O Rafão não vai para o último round. Como vocês podem ver, né? A gritante, o... A diferença ali de... De alguns KKs. Alguns mil. Mas a gente vai dar tudo de si, né? Ele está com 21k e eu estou com 14k, gente. Lembrando, level 142 aqui o Rafão, tá? Aqui bem claro. Mano, estunei o errado, velho. Pelo amor de Deus. Era para pegar o Chai. Eu peguei o Elite Invasor. Por aí me quebra, né, mano? Aí me quebrastes, né, meu fio? Esse Neo Chai aí. Só bora, mano. 15kk, como eu falei para vocês, o máximo que eu fiz foi 17kk. Acredito que vai se repetir. Eu era 130, mas eu fui até o final, né, gente? Eu fui até o final e consegui fazer 17kk. Chorado. Chorando. Um rapidão aqui. Para matar esse Chai aqui. Ixi, mano. 16kk. E o cara vai seguir já com 28kk. Ou seja, não fui até o final e eu consegui 17kk. Gente, lembrando, foi um teste para ver o quanto eu conseguiria fazer, tá? Vocês viram, infelizmente, eu não consegui até o final. Então, acredito que eu faria em torno de 20k a 25kk. Hatchei não ter matado o Chai. Hatchei. Poderia ter matado e conseguido um pouquinho mais de 18kk antes pela morte. Mas, enfim, acontece. Eu estou mostrando o real para vocês aqui. O que está ativado, vocês viram aqui do lado. Ainda tem o resto de um Premium. Drena, Presa. XP de Experiência. Um Pergaminho de Dion e um Belum. Mágico. Simplesmente isso. Não tem nada de mais. Então, para vocês verem como a vida, às vezes, ela não é sempre do jeito que a gente gosta, né? Então, gente, muito obrigado. Espera aí, deixa eu só voltar aqui, ó. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Comenta quanto você já fez de Gold em Sod, né? Barra Belatra aí. Que eu quero saber, mano. Você já fez mais de 30kk. Qual o seu nível também, né? Vai dizer que fez 60kk. E vai dizer que o cara é nível 177, né? Pô, daí também, né? Tem que fazer muito mais, né? Gente, muito obrigado. Deixa o like. Valeu, falou e fui!